O segundo Censo da População em Situação de Rua mostrou que Goiânia tem 353 moradores de rua, ou seja, aqueles que não têm casa para morar. Houve um pequeno crescimento em relação ao Censo de 2015, quando foram contados 351 moradores de rua. Boa parte delas teve problemas familiares, isso motivou a deixar a casa, deixar a família. Muitos, esse problema familiar também tinha uma relação com o critério uso de substâncias, ou seja, álcool ou outras drogas, então elas acabam de alguma forma deixando a casa e indo para outros lugares. O coordenador estadual do Movimento Nacional de População em Situação de Rua discordou da forma como foi feito o Censo. Você disse que também foi feito apenas em um dia, você acha que deveria ser feito em cinco dias, seis dias? Sim. Nós como movimento, a gente acredita que isso tinha que ser uma semana fechada, porque em São Paulo teve uma pesquisa da população em Situação de Rua, onde fecharam um mês. No mínimo aqui tinha que ser uma semana fechada para estar encontrando uma galera, para estar fazendo um mapeamento maior. Tinha que visitar mais locais que não foi, que não foi visitado, como a Avenida T63, você está entendendo, o Setor Pedro Ludovico. A pesquisa também traçou o perfil dos moradores de rua. Homens são a maioria. 81% são adultos, 7% idosos e 3% crianças. 75% da população de rua são de negros e 19% de brancos. 9,1% são analfabetos, 5,3% sabem ler e escrever, e a maioria, 43,9%, tem um ensino fundamental incompleto. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Goiás, que agora vai aprofundar o levantamento sobre o perfil dos moradores de rua. Para entender as trajetórias de vidas desse grupo, a gente precisa de outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa quantitativa não dá conta. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando com o que se chama pesquisa qualitativa. O que é isso? Nós estamos entrevistando essas pessoas que moram nas ruas. Nós estamos pedindo que elas nos contem a sua trajetória de vida, onde nasceram, como é que foi a infância, até o momento que ela vem para essa situação e narrar também os anos na rua, como é que é essa vivência. Também foi feito um levantamento das pessoas que trabalham ou passam o dia nas ruas, mas que têm casa para morar. São 435. O censo foi feito pela UFG em parceria com a Prefeitura de Goiânia, que vai usar os dados para traçar novas políticas públicas. Nós vamos abrir alguns cursos, primeiro de alfabetização. A universidade se dispôs a atualizar para essas pessoas o mínimo de capacitação possível e também a própria universidade, com o IFET, a qualificação profissional. Nós precisamos tirar essas pessoas da rua, levando elas para as entidades. Nós já temos as casas de acolhida em Goiânia, estamos ampliando os números de acolhimento, para que nós possamos, inicialmente, fazer um trabalho conjunto com a equipe técnica de psicólogos, assistente social, podendo direcionar elas a cursos de qualificação, de formação, e que nós possamos também intermediar a ponte dessas pessoas com seus familiares. Porque muitas das vezes foi rompido um elo familiar que precisa ser restaurado.